Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. A Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 3 mil multas e registrou 5 mortes nas rodovias gaúchas entre quinta e domingo durante a operação Viagem Segura de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o órgão, foram contabilizados 5 mortes e 50 pessoas ficaram feridas em 45 acidentes. Foram fiscalizados mais de 3.300 veículos, 3.000 autos de infrações registrados e 59 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recuso ao teste. Ainda conforme a PRF, 99 veículos foram recolhidos ao depósito por irregularidades em documentação ou equipamentos de segurança e 81 motoristas tiveram suas CNHs recolhidas por motivos diversos, como embriaguez ou estarem vencidas ou suspensas.